Tch-tch-tch-tch-tch Ei, Tony Vem, pode chamar aquelas bem Pode chamar aquelas bem Pode chamar aquelas bem Vem, pode chamar aquelas bem De captiva ou de estroém De ornete ou de mil e cem Vem, tem de galo também, tem de cem E a dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém E, chegou o final de semana De cada chique, bacana Tô pesadão de lacoste e de doze gabana Vamos, pra Santos ou Goba, cabana Mas não se preocupa, cagana Porque o pente sobe da noite, vai de pé na minha cama Ser bonito, ser elegante Ouro e prato e diamante Tô de navio no rastante, eu vou mais adiante Nós tem fiel, tem amante A briga das duas é constante A fiel bate no peito, diz que se garante O lema se adianta contra a placa De sempre fazendo elas gamada A novinha tá na minha mira, não vai escapar Vem, pode chamar que elas vem De captiva ou de estroém De ornete ou de mil e cem Vem, tem de galo também, tem de cem E a dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém E, pode preparar os kits Hoje a noite é sem limite A balada começa com whisky, termina em suíte Armando em pegar e metendo mão Malabalada Olha o bandido reunindo Só os parceiros e os amigos Sou, se nasce um monteiro, coração valente Onde só tem moleque e chapaquete Se liga só no refrão e canta com a gente Vem, pode chamar que elas vem De captiva ou de estroém De ornete ou de mil e cem Vem, tem de galo também, tem de cem A dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Vem, pode chamar que elas vem De captiva ou de estroém De ornete ou de mil e cem Vem, tem de galo também, tem de cem A dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Vem, vem, vem Vem, pode chamar que elas vem Não me deseja que eu veja, mas eu digo não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar É a bola que te olho, mas eu não quero mais ficar Admito que acho graça em ver você voltar Vem, se deixa render Vou como sereia naufragar você Satisfaço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Me olha, deseja que eu veja, mas eu digo não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar É a bola que te olho, mas eu não quero mais ficar Admito que acho graça em ver você voltar Vem, se deixa render Vou como sereia naufragar você Satisfaço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Tira pela brechinha do banheiro Te ver sem sutiã Se eu te pego, tá ligada, vou até de manhã Gosto do que você tem, eu digo bem aí embaixo Já pensou se eu te invado, eu vou com tudo em Quando cruzo as pernas, fico imaginando Já pensou se eu me encaixe Sem tirar de dentro, te agarrou e te abaste E nem adianta disfarçar que não me quer Sei qual é a tua, dá pra ver o que cê quer Tipo meiga, linha, que garota, tentação E fica excitada quando o DJ for Vou me perder, arrancar seu batom Traz minha bebida, delícia, o xandom Vou te deixar muito maluca, eu te quero no ar Vou te dar prazer, quero te morder pra gente Vou me perder, arrancar seu batom Traz minha bebida, delícia, o xandom Vou te deixar muito maluca, eu te quero no ar Vou te dar prazer, quero te morder pra gente fazer Te olhar pela brechinha do banheiro Te ver sem sentia Se eu te pego, tá ligada, vou até de manhã Faz tudo que você tem, eu digo bem aí embaixo Já pensou se eu te invado, eu vou com tudo em Quando cruzo as pernas, fico imaginando Já pensou se eu me encaixe Sem tirar de dentro, te agarrou e te amar Nem adianta disfarçar que não me quer Sei qual é a tua, dá pra ver o que cê quer Tipo meiga, linha, que garota, tentação E fica excitada quando o DJ for Vou me perder, arrancar seu batom Traz minha bebida, delícia, o xandom Vou te deixar muito maluca, eu te quero no ar Vou te dar prazer, quero te morder pra gente Vou me perder, arrancar seu batom Traz minha bebida, delícia, o xandom Vou te deixar muito maluca, eu te quero no ar Vou te dar prazer, minha dor é pra gente fazer Soca o cabelo e rebola descendo até o chão Imagina eu e ela na boate Vou então no baile, curtindo a noite Depois do vento é só parte, pai, dou massagem Lá dentro do mirante, ia ser maior viagem Imagina eu e ela na boate Vou então no baile, curtindo a noite Depois do vento é só parte, pai, dou massagem Lá dentro do mirante, ia ser maior viagem Coração sexual, ela me estiga, sabe que cedo sim Correbolado e confundível, ela sabe me atrair Troca o cabelo e rebola descendo até o chão Essa mulher consegue estigar qualquer patrão Ela é desejada e cobiçada, sabe como se vestir Só pra diga, ela tem status, sabe sobressair Ela adora a noite, ela curte o frio e gosta de zoação Não quer compromisso com ninguém, ela adora as araçãs Imagina eu e ela na boate Vou então no baile, curtindo a noite Depois do vento é só parte, pai, dou massagem Lá dentro do mirante, ia ser maior viagem Imagina eu e ela na boate Vou então no baile, curtindo a noite Depois do vento é só parte, pai, dou massagem Lá dentro do mirante, ia ser maior viagem Coração sexual, ela me estiga, sabe que cedo sim Correbolado e confundível, ela sabe me atrair Troca o cabelo e rebola descendo até o chão Essa mulher consegue estigar qualquer patrão Ela é desejada e cobiçada, sabe como se vestir Só parte que ela tem status, sabe sobressair Ela adora a noite, ela curte o frio e gosta de zoação Não quer compromisso com ninguém, ela adora as araçãs Imagina eu e ela na boate Ou então no baile, curtindo a noite Depois do vento é só parte, pai, dou massagem Lá dentro do mirante, ia ser maior viagem Imagina eu e ela na boate Ou então no baile, curtindo a noite Depois do vento é só parte, pai, dou massagem Lá dentro do mirante, ia ser maior viagem Tá calor, tá quente, tá calor, tá quente Essa mina quando dança enlouquece a minha mente Tá calor, tá quente, tá calor, tá quente Essa mina quando dança enlouquece a minha mente Na balada, essa gata Pega fogo rebolando até o melhor DJ para abre a pista Ela quer dançar Rebolando, sobe, desce, mexendo até cansar Hoje eu quero brilhar, eu quero ser notícia Hoje o show sou eu, hoje eu mato na pista Ela me deixa sem relação Ela é pura explosão nesse clima envolvente Essa mina é chapa quente Tá calor, tá quente, tá calor, tá quente Essa mina quando dança enlouquece a minha mente Tá calor, tá quente, tá calor, tá quente Essa mina quando dança enlouquece a minha mente Quero aguardar, quero praia Uma piscina, três amigas, fecham pele Brilharam, tô suada, sou mirada Com a marquinha do pequeno Eu vou arrasar na balada Tá calor, tá quente, tá calor, tá quente Essa mina quando dança enlouquece a minha mente Tá calor, tá quente, tá calor, tá quente Essa mina quando dança enlouquece a minha mente Na balada, nessa gata Pega fogo rebolando até o melhor DJ para abre a pista Ela quer dançar Rebolando, sobe, desce, mexendo até cansar Hoje eu quero brilhar, eu quero ser notícia Hoje o show sou eu, hoje eu mando na pista Ela me deixa sem ação, ela é pura explosão Nesse clima envolvente, essa mina é chapa quente Tá calor, tá quente, tá calor, tá quente Essa mina quando dança enlouquece a minha mente Té calor, tá quente, tá calor, tá quente Essa mina quando dança enlouquece a minha mente Tá calor, tá quente, tá calor, tá quente Essa mina quando dança enlouquece, enlouquece Tá calor, tá quente, tá calor, tá quente Essa mina quando dança enlouquece a minha mente Enlouquece, enlouquece Na balada, hoje eu vou me acabar Tô solteiro e hoje ninguém vai me segurar Na balada, hoje eu vou me acabar Tô solteiro e hoje ninguém vai me segurar A noite tá começando, geral já tá no clima, o DJ se preparando O baile hoje enche, não vai sobrar espaço A mulherada quebra tédio até embaixo Mais um balde de selva pra quebrar o gelo O uísque é tipo palantar, me slega o label Porque eu sou baladeiro, hoje eu tô daquele jeito Olha, eu tô solteiro no meu rio de janeiro Naquele jeito Na balada, hoje eu vou me acabar Tô solteiro e hoje ninguém vai me segurar Na balada, hoje eu vou me acabar Na balada, hoje eu tô solteiro Na balada, hoje eu tô solteiro Tô solteiro e ninguém vai me segurar Segurar, segurar, segurar na balada Oh 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 Obrigado.